Em comemoração ao mês das crianças, o governo do estado em parceria com o grupo Banese lançou o concurso infantil que faz parte da campanha Seja e Panize-se, lançada em agosto para celebrar o dia da cultura popular. Para participar do concurso, a criança vai ser o personagem de um vídeo utilizando os filtros da campanha que representam as manifestações culturais como Lambiçus de Caboclinho, Taieira, Cacumbi, Chegança, entre outras. O vídeo deve ser publicado no feed do Instagram do adulto que representa a criança com a hashtag Seja e Panize-se até o dia 7 de outubro. A mesma criança pode ser personagem de mais de um vídeo. É importante destacar que se a criança tem uma conta no Instagram, o vídeo só poderá ser postado no perfil de um adulto. As 50 crianças mais criativas serão premiadas com kit de pintura e escultura. O resultado será divulgado no dia 9 de outubro no site do Museu da Gente Sergipana. Cananda Micaela para o Boletim Jornal da Peripê. Cananda Micaela para o Boletim Jornal da Peripê.